E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e quem diria, hoje vamos jogar uma partida de Magic The Gathering com o mestre aqui do YouTube do Magic The Gathering, do canal O Motivo, André Manente. Fala aí com o pessoal, velho. E aí, cara, beleza? Mestre? Putz, que responsa, hein, cara? Meu Deus do céu. Ah, velho, que isso, mano. Você conhece tudo, né? Manja de tudo e você que leva aí o conteúdo pra sua comunidade, assim como eu tento fazer aqui também do meu lado, né? Tenta e consegue muito bem, né? Vamos combinar. Obrigado. Hoje ele vai me ensinar a apanhar no Magic. Ele pegou um deck aqui que vai me dar uma surra. E eu vou ter aqui um contato com o Magic. Eu não vou negar que eu já tive alguns primeiros contatos, então eu não sou tão leigo, mas eu não sei muita coisa também não, viu? Eu não vou falar pra vocês que eu sei, que eu não sei. Eu vou passar vergonha e ele vai me ensinando aqui e vocês também vão aprendendo junto comigo nessa gameplay. A gente vai jogar de quê, André? Então, o teu deck é um deck bem simples de jogar. Ele é o famoso Mono Headburn. Ele é um dos meus decks favoritos, na verdade. Ele é bem rápido, bem agressivo. E eu vou jogar com o deck que é basicamente o oposto dele. É o Mono Blue, ou seja, ele é todo azul, todo de ilhas, né? E ele é um deck bastante control, que vai anular, que vai voltar criaturas pra mão e atrasar o jogo. E aí vamos ver se tu vai conseguir ser agressivo o suficiente ou se eu vou conseguir segurar a porrada aí. Entendi, mas é meio que uns 50-50 ou não? Os decks eles... O azulzinho tá feito pra... Porque não tem fraqueza, né? No Pokémon seria assim, ah, o cara vai com um deck de água, o tio Santa com um deck de fogo. Não existe isso, viu galera? Tá tudo certo. Pois é, não, pois é. Eu imagino que no Pokémon também tenha isso. Tem alguns Magics que são favoráveis ou desfavoráveis. Então, tipo, no Magic, se você tá de Burn, que é um deck agressivo, se você tá jogando contra um deck que ganha muita vida, você basicamente já perdeu porque o cara tem uma estratégia que é horrível contra... Que é ótima contra a sua estratégia. Então eu tentei montar um deck que é 50-50 aqui. Eu não montei nem muito bom e nem muito ruim pra gente conseguir ver um pouquinho dos... O melhor dos dois mundos aí. Então beleza, então vamos, sucesso. Tomara que eu não passe tanta vergonha que eu saiba o efeito das cartas. E vamos pro jogo, então. Partiu? Vamos lá. Então beleza, a gente tá aqui no jogo e eu... Parece que eu ganhei no dado. Aqui eu rolei dado maior, não é igual no Pokémon. Tá no Pokémon isso é crime, não pode fazer isso, rolar dados maiores. Mas aqui no Magic é dado maior e apareceu aqui, ó, Jair. Né, que é a conta que o André tá me emprestando. Isso. Eu rolei 5, o André rolou 4, então o jogo já começa assim, pra ver quem começa. Como eu ganhei, André, eu quero começar. Perfeito. Como eu faço. Então no canto esquerdo da tela vai ter um... Imagino que... Keep, ou Yes or No. Vai perguntar se você quer jogar primeiro. E aí você coloca que sim, eu quero jogar primeiro. Tá aqui no canto esquerdo, galera. Beleza, quero começar. Fui. Ok. Opa, minha mão tá sucesso. Já tem a mão inicial aí, beleza? Então, a dica que eu dou, vai estar perguntando aí no canto esquerdo novamente o Keep or Mulligan. No caso, se você vai querer manter a sua mão inicial ou fazer o Mulligan, que é devolver todas as cartas pro deck e comprar uma carta a menos. Isso é bom se você tiver com uma mão muito ruim. Agora eu não sei qual é a tua mão. Se tiver aí uns 2, 3, 4 talvez terrenos e algumas mágicas, criaturas, já é o suficiente. E aí? E aí? Entendi. E se eu tiver com uma quantidade razoável de montanhas na mão, vamos dizer assim? Você acha que... Tipo umas 6, assim? Tem que dar Mulligan? 6. 6. Vamos dizer que você chutou bem. 6 manas na minha mão. É, eu sugiro que você faça o Mulligan, porque pode acabar que você compre mais montanhas e não faça nada. Então vamos de Mulligan. Só que agora o Mulligan virou o oposto. Ficou uma coisa... Mas eu tô confiando no top deck aqui. Tá, beleza. Agora eu vou desse jeito mesmo. Não quero perder muitas cartas, não. Tá, tá tranquilo. É até bom, porque o teu deck não precisa de muito terreno pra funcionar. E o meu deck também é meio lento, então vai dar tempo. Eu escolhi Keep. Agora tá mostrando pra mim uma carta aqui na frente. Tem algum motivo de estar mostrando ela? Sim. Quando tu faz o Mulligan, tu pode olhar a carta do topo do teu deck e aí tu escolhe se tu quer deixá-la no topo ou no fundo. Então no teu caso, por exemplo, estás precisando de montanhas. Então se não for uma montanha, provavelmente é bom que tu aperte o botão direito ali e coloque a pure on bottom. Coloque no fundo pra aí aumentar a chance de tu comprar a montanha que precisa. Entendi. Já mandei pro fundo então porque não era uma montanha. Realmente. Eu ia continuar com mais cartas de forma absurda. Começou? Eu tô vendo aqui que eu já tô tendo acesso às cartas. Isso aí. Então essa daqui é tipo a... Como que eu dou um zoom na carta? Ixi, eu joguei a montanha. A letra Z. A letra Z. Beleza. Então eu joguei aqui um terreno que é como se fosse a energia do Pokémon. Só que enquanto no Pokémon você tem que colocar suas energias em uma criatura alvo, no Magic não. No Magic, como você é um mago, essa energia fica com você e você utiliza ela em cada turno. Vai renovando pra todas as demais cartas. Essa se assemelha bastante à humana do Hearthstone, né? O pessoal que acompanha o canal do Tio Sam, ele faz gameplays. Então é mais ou menos o mesmo estilo. Isso. Agora deixa eu te falar. Eu fiz um de mana. Eu posso virar a mana e jogar. Ou como é que é? Eu tenho uma carta de custo 1. Você acha que é melhor usar agora? É melhor usar depois? Eu tô com o Monohead. Parece que eu tinha que partir pra cima. É, o ideal é partir pra cima mesmo. Então vamos lá. Eu tô com uma carta... Então tu pode clicar no terreno e gerar a mana. Choque do Trovão. Beleza. Pode só gerar a mana vermelha. Eu clico no terreno. Isso. Girei 1. E agora eu jogo a carta na mesa. Isso. No canto esquerdo tá ali a quantia de manas que estão sendo geradas. No caso só a mana vermelha. Apareceu. Tá aqui, galera. E aí tu pode usar essa mana pra fazer o que tu quiser. Então beleza. Mas agora pra eu jogar a carta na mesa, como é que eu faço? Eu clico no botão direito e cast? Não, só clica mesmo. É, pode ser o botão direito de cast ou só clicar na carta mesmo. É mesmo? Eu fiz uma coisa muito horrível aqui que eu não sei não. A tela ficou preta. Jesus. Como assim? Tem que escolher o André Manete. Usei no André Manete. Exatamente. Isso aí. E agora ele toma 2 de dano, é isso? Isso aí. Perfeito. Eu vou a 18 de vida. Pronto. Legal. Então, como tu não tem mais nada pra fazer porque tu não tem mais mana, tu tens que ir clicando no OK ali no canto esquerdo ou apertando F2 até passar o turno pra mim. Beleza, passei, acredito. Apertei OK de novo. Aí, agora sim. Bom, agora é o seu turno. Eu vou descer a minha ilha. Ok. Vou gerar uma mana azul com a minha ilha. E eu tô descendo uma fada. Essa fada é uma fada 1 barra 1 voar. Ou seja, ela tem 1 de poder, 1 de resistência e ela só pode ser bloqueada por criaturas com voar ao alcance. E, quando ela entra no campo, se eu tiver outra fada igual a ela, eu compro uma carta. O que não é o caso porque só tenho ela por enquanto. Entendi. Então, por enquanto, é uma criatura de 1 barra 1 voar. Entendi. Poxa, mas você já teve uma criatura de turno 1, 1 barra 1, que roubado. Pra mim, seu deck ia ser mais lento. É, mas 1 de dano é pouca coisa, né? Pensa que tu desse 2 de dano em mim. Então, é como se tu tivesse atacado com uma criatura 1 barra 1 duas vezes. É, mas pra eu fazer uma coisa, tá muito perigoso aqui, ao meu ver. Porque... Eu tô precisando de uma mana pra conseguir fazer alguma coisa no próximo turno. Beleza, só apertando F2 aí, aí passa o turno pra ti e a gente vê se tu compra essa mana. É, isso tem no Magic isso também, né? Você tem que... Tem uma porcentagem de sorte, né? Azar, que eu acho que tem em qualquer trading card game, né? Que dá aquele gostinho, né? É a cereja do bolo a sorte, eu acho. Eu costumo dizer que a sorte nos TCGs é a cereja do bolo, né? Entendi. Bom, ô André, eu topdequei aqui a carta, mas por sorte eu topdequei uma carta de custo 1. Certo. É isso, boa. Então aqui, eu consegui jogar ela. Certo. Aí essa criatura, ela tem haste, então ela pode atacar agora que ela entra. E pra ti vale a pena atacar, porque a tua tem 2 de resistência e a minha só tem 1 de poder, entendeu? E como que eu mando atacar? Tu vai apertar ok pra passar pra fase de combate. Tem ali em cima da tua mão inicial, da tua mão ali tem ó, Begin Combat. E do lado tem Attack, Block e Damage, certo? Do lado da minha mão... Em cima da tua mão ali tem uma série de fases. Attack, tem aqui, certo. Então tu vai apertar ok pra ir pro Attack. Então tu vai só clicar na tua criatura e ela vai atacar. Aí tu aperta ok de novo. Já cliquei, ela bateu e você escolhe se você bloqueou ou não, é isso? Exatamente. Eu vou optar por não bloquear porque eu não quero perder a minha fada, né? E a tua criatura vai continuar viva, então pra mim não é vantajoso. Por eu ter 2 de vida. E os danos não são igual no WoW, né? Que fica com os dadinhos ali, igual no Pokémon também que fica fixo. Ele zera no final do turno. Ou dá um Hit, KO ou nada, né? Exatamente. Ou a criatura simplesmente ela já recupera tudo, tem... Exatamente. Ou se tu colocar um marcador, que aí é um negócio completamente diferente de dano, aí o marcador vai ser permanente, ele vai ficar pra sempre. Então se eu colocar um marcador menos 1, menos 1 na tua criatura, ela vai ficar uma criatura 0 barra 1 pra sempre, até que o marcador saia. Mas é uma coisa bem diferente e eu acredito que nos nossos 2 decks não tenha nada do tipo. Entendi. Mas já tô preocupado, você fez a segunda ilha e eu já perdi aí a curva da mana. É, pois é. Acabou, deu azar por não ter comprado a montanha. Eu vou descer uma criaturinha aqui. Ela é uma criaturinha 1 barra 4. Ela tem uma habilidade interessante. Se eu pago 1 mana azul ou vermelho, ela recebe mais 1 menos 1. Então eu posso fazer isso pra que ela fique uma 2 barra 3, uma 3 barra 2 ou uma 4 barra 1. Como eu achar conveniente. Entendi. No momento ela é um tanker bem fraquinho, né? Bate somente 1, mas tem 4 de vida e você pode ir alterando isso. Exatamente. Então é só apertar ok, porque sempre que eu conjuro alguma coisa, a prioridade passa pra ti. Pra talvez tu queira fazer alguma coisa em resposta, né? Entendi. Aqui no jogo e na vida real também é assim, né? Esse ok é o que eu não visualizo muito. Você bateu com essa criatura? Tô atacando com a minha criatura. O ok basicamente... Ah, como eu não tenho nenhuma criatura em pé, eu não posso te bloquear agora, né? Exatamente. O ok é... Sei lá, é praticamente um... Tá, beleza. Eu tô ligado no que tu tá fazendo aí, sabe? Porque às vezes tu quer fazer alguma coisa em resposta. Talvez eu vou descer uma criatura, tu quer anular ela ou tu quer matar uma outra criatura minha antes que ela entre no campo, entendeu? Então tu sempre tem a chance de responder as coisas. Entendi, André. Bom... Não veio a montanha. Não veio a montanha e eu não tenho o que fazer agora. Eu vou segurar, então. Acho que eu não vou te bater, eu vou tentar bloquear. Certo. No próximo turno. Beleza. Vou dar um ok aqui. Ok. Começando o combate, vou ficar quieto simplesmente pelo aprendizado. Vou optar por bloquear nesse próximo turno. É, o objetivo aqui é aprender um pouquinho mais, né? Deixei minha mana em pé, isso quer dizer que você acabou que ficou sabendo que eu não tenho nada. Mas eu posso ter alguma coisa. É, exatamente. Minha mana tá em pé. Ou pode tá mentindo, né? Pode tá querendo fazer eu pensar que não tem nada, quando na verdade aí tem cinco raios na mão. Entendi. Tá, eu vou... Cinco raios já teria ganhado, né? Lembrando que ele falou cinco de brincadeira, mas o Magic e os sete de cartas também são quatro, assim como no Pokémon. Exatamente. Tá, eu vou atacar com as minhas duas criaturas. Lembrando que a da esquerda, no caso a tua direita, eu acho, ela tem voar. Então tu não vai poder bloquear com ela. Não, calma. Eu não posso bloquear a fada, entendi. Isso, a fada, ela tem voar. Então não tem como bloquear ela. Pensa que ela é uma fada e ela tá voando, entendeu? A tua criatura é um humano, então ela tá no chão. Ela não consegue alcançar. Tu vai poder bloquear ela? Aqui pra bloquear, mas você tá com três manas em pés. Então você vai mandar um a mais pra derrotar a minha criatura, é isso? Provavelmente. Provavelmente, eu posso fazer isso. Eu não entendi como que eu... A criatura que eu vou escolher aqui pode bloquear. Eu não posso bloquear o voar, né? Não, tu vai clicar na tua criatura e clicar na minha. Aqui tu quer que seja bloqueada. Isso. Ok. Ok. No momento eu tô bloqueando, só que você pode pagar um de mana pra ela ganhar mais um. Isso. Pagou um de mana, agora ela tá 2 barra 3. Exatamente. Ok. Beleza. E eu tenho resposta até pra isso? Tu pode responder isso. No momento que você tá bufando a sua criatura? Isso, tu pode responder qualquer coisa. E a minha criatura foi para o cemitério nesse momento. Foi. Ela foi para o cemitério. Se tu quiser exibir o cemitério, tu pode clicar na... Naquela covinha logo abaixo do teu nome ali, que o teu cemitério aparece. André, inacreditável. Agora eu não tenho... É nada mais nessa vida. Meu Deus. Mais um turno sem comprar terrenos. É, né? Nesse momento o meu deck acabou ficando bem mais na frente. Praticamente. É, fica bem difícil agora porque eu tenho... Vou comprar uma carta agora. Vou ter 6 cartas na mão. Vou descer meu quarto terreno. E é a famosa zica. Acontece. Às vezes não vem o terreno. Não, claro. E ainda tive a opção de dar múliga, né? E tudo mais. Eu porque não sou corajoso. Mas eu tenho conhecidos do Magic que às vezes vão a 4 cartas, né? E tudo mais. Isso acontece. É uma galera mais confiante. E muitas vezes uma mão de 4 cartas é melhor do que uma mão de 7. Entendeu? Se as cartas estiverem bem ruins. Mas esse conhecimento ainda, né? Exige um pouquinho mais de tempo. Beleza. Pode apertar ok aí para passar para o meu turno. Ok. Beleza. Tá passado. Vou descer um terreninho. Quarto terreno. Poxa, onde eu vejo quantas cartas na mão você tem? Tem essa informação em algum lugar? Sim. Sim. Abaixo. Na verdade, acima do meu ícone, do André Amanente, tem uma... Achei, achei. Cinco cartas. Você tem cinco. É, 49 no deck e cinco na mão. Agora você bateu com todos. Ele não elimina a fase de bloco, não? Mesmo que eu não tenha criaturas? Não, porque tu pode dar um raio na minha criatura, por exemplo, antes de bloquear. Entendeu? Antes do dano. Entendi. Mas agora você vai pagar... Você vai pagar infinito aí, né? Vou pagar... Para essa criatura bater muito mais. É, eu vou pagar três vezes, porque se eu pago quatro, ela fica cinco barra zero e aí ela morre. Daí ela morre. Aí ela morre no final do turno, né? Ou ela morre no momento que você pagar? Quando uma criatura chega a zero de resistência, ela morre por State Based Action, que é um outro conceito um pouquinho mais avançado. Então, melhor nem tocar muito, mas a criatura chegou a zero de resistência, vai passar uma limpa ali para ver se tem alguém com zero de resistência ou zero de vida, caso eu perca o jogo, algo assim, e aí ela morreria. Olha só. Veio o terreno, meu amigo. Aí. Agora eu não sei o que que... O que que dá para fazer nessa altura aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nas minhas cartas. É, o objetivo seria destruir minhas criaturas ou colocar alguma coisa para bloquear esse meu 1 barra 4 aí. É, esse lance que você faz com ele não é considerado que você está fazendo um spell não, né? Não, não. É uma habilidade dele só, né? A mágica, ela é uma mágica até ela entrar no campo. Depois que ela entra no campo, ela já é uma permanente já. Então, são as habilidades só. Entendi. Então, estou jogando aí o Ash. Ash Ketchum. Ah, tem Ash até no Magic, para vocês verem. Ash de Zé Lodge. Isso. Beleza. Então, beleza. Eu vou atacar porque não custa nada, né? Ele tem First Strike, então ele já entra batendo. Exatamente. Não, ele tem Heish, na verdade. O First Strike quer dizer que ele bate e ele... Se ele conseguir matar a criatura, ele não vai tomar o dano de volta, é isso? Isso. É, ele bate primeiro, né? Ele dá o dano antes. Então, se ele matar a criatura, minha criatura morre antes de poder dar o dano na tua. Então, beleza. Eu vou tomar o dano. Yes! Mais um pouco de dano. Levando aí um leve equilíbrio falso da partida, né? Está 15x13, mas está totalmente desbalanceado. É, é um negócio que muita gente não consegue entender no Magic. Como é que, às vezes, tu estás com mais de vida do que eu, mas tu estás perdendo o jogo. Isso acontece muitas vezes. Olha, eu tenho... Não, aqui para mim está bem claro. Pois é, eu tenho o mesmo número de terrenos do Tio Sam e eu estou com 5 na mesa. Para vocês verem que, às vezes, acontece esse tipo de coisa mesmo. Beleza, eu vou... Não posso bloquear com nada. Apagar um pouquinho aqui. Você vai pagar mais aí para o bicho. O problema é que esse bicho está batendo muito, muito, muito. É. Beleza. Mais umzinho só. Beleza. Só que depois que bateu, a criatura volta a ser 1 barra 4, né? Isso que está sendo roubado. Porque se eu usar uma magia minha, eu não consigo dar um de dano nela, né? E matar ela. Ela vai voltar para 1 barra 4. Isso, ela fica 1 barra 4 até o final do turno. Então, se tu usar as tuas mágicas instantâneas, que tu pode usar a qualquer momento, que são as instant, tu vai poder esperar o momento em que ela está 4 barra 1, por exemplo, e matar ela. Por exemplo, agora ela está 4 barra 1, certo? Se tu tivesse com as montanhas desviradas e tivesse alguma mágica tipo choque para dar nela, aí ela morreria. Entendi. Bom, eu estou colocando um golem aqui. Ele é 2 barra 4 com voar. E ele tem afinidade por ilhas. Tu tinha comentado comigo que já jogasse com um deck de affinity, né? Então, afinidade é uma habilidade bem parecida com as que possui esse deck aí. Então, ele custa 1 mana genérica a menos para cada ilha que eu controlo. Como eu controlo 5 ilhas, eu posso pagar 1 mana só e ele entra por isso. 1 de mana para baixar ele. E ele é muito roubado. É o bicho mais forte da mesa até agora. É, por enquanto ele... Beleza, é só dar um F2 aí e pode ir para o seu turno. Opa! Olha o Trenquerena. Aí sim. Só que não, né? Acho que eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Você provavelmente... Você pode me bloquear com essa criatura que entrou agora? Não, né? Ela está... Posso, posso. A criatura... Com golem? É, ela só não pode virar ou atacar. Mas para bloquear não é preciso virar a criatura, então ela está hábita a bloquear. Poxa, aí deu ruim, hein, André? Agora eu não sei se eu tento dar uma resposta nos seus bichinhos. Bom, tu pode tentar fazer o seguinte. Tu pode tentar bater com a tua criatura. Eu bloqueio com o meu golem e depois tu mata ele. Tu termina de dar o dano nele, né? Porque ele está 2 barra 4. Se ele sofrer 2 de dano pelo Ash Zelot, ele vai ficar 2 barra 2, né? Entre aspas. E aí depois tu pode dar uma mágica para terminar de matar ele. Entendi. Entendi assim, né? Mais ou menos. Bom, eu vou passar o turno. Beleza. Eu vou passar o turno e vamos ver se no meu turno eu consigo fazer uma coisa que eu entendi aqui que dá para fazer. Ok. Vamos ver, né? Ganhar eu não sonho não, mas vamos ver se eu consigo fazer pelo menos a jogada que eu imaginei. Ficaremos no aguardo. Tá, estou batendo com tudo. Eu não bloqueei com ninguém? Calma aí. Eu posso bloquear, né, ainda. Não sei. Não, não posso mais. Acho que eu cliquei. Beleza. É, eu acho que já foi. Sem problemas. Ah, mas beleza. Tenta ver aí se você consegue bloquear ou não. Não, acho que já foi. Não tem como. Você só bateu? Você não fez as mágicas lá? As coisas? Não. Não fiz nada. Só bati mesmo. E agora eu vou descer uma... Poxa. Porque a ideia era matar a minha criatura? Era, ué. É, agora... Só que precisava estar com menos vida. Quatro não. Quatro é muito. É, pode ver. Eu ainda posso usar alguma coisa em resposta, né? Pode. Já que está no meu turno? Pode. Pode ver que eu estou conjurando esse Moldrifter, que é essa criatura aqui. E aí tu vai ter a prioridade pra tentar matar alguma coisa minha antes disso aqui entrar no campo. Então tu... Talvez tenha alguma mágica de dano, tu pode matar alguma criatura minha agora. Eu tenho, mas não... Não é o suficiente? É. Não é o suficiente. Não, beleza. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu vou usar só pelo esporte. Claro. Vamos lá. Legal, é isso aí. Só que você agora não estava 4 barra 1, né? É, se tivesse 4 barra 1 eu ia perder duas criaturas de uma vez só. Aí ia ser bem complicado. Tu poderia inclusive dar um de dano na minha criatura e um de dano em mim, né? Um de dano na minha... Ah, é? Poxa, eu devia ter dado então um de dano em você. Porque daí... Essa aqui não vai morrer de qualquer jeito, né? Porque ela tem 1 barra 4. Tá, eu tô fazendo mais um golem e vou passar o turno. Beleza. Não, não tem... André, cadê? Onde eu desisto aqui? Eu até vi que eu gerei mana a mais pra esse golem aí, mas tudo bem. Ó, tem 4 terrenos pelo menos. Sim. Ok. Vamos lá, vamos colocar 3 bichinhos aí que pelo menos eu tenho como bloquear no próximo turno. O maior problema é que as minhas criaturas têm voar, né? E aí fica complicado. Ah, então também não tem como fazer nada. Poxa, André, então vamos lá. Vamos passar o turno para a derrota. Esse daqui não teve como fazer ainda. Pensei bem até, tipo, não, vou sacrificar as criaturas, vou colocar uma na frente de cada uma. E vamos tentar fazer o bloqueio, mas não deu certo. Pois é, o que decidiu o jogo foi o fato de não ter comprado as moldeias lá no começo. Isso aí acabou mesmo. Então vamos lá, estou sendo explodido aqui. Fui a 0, agora? Vai, é menos 2, menos 3 eu acho. Fechou. Então a gente pode ir para o sideboard agora. Eu acho melhor a gente continuar dessa forma, não? Tem alguma carta muito significativa que você fala para eu colocar no site? Não, eu nem coloquei sideboard no meu deck, inclusive, para a gente poder jogar mais justo, assim, entre aspas. Entendi. Porque não é um negócio que a pessoa deve se preocupar tanto, assim, logo no começo. Eu posso revelar a minha mão? Como é que é? Eu estou vendo aqui que tem opção. Pode. É, tem... O problema da Shadows Fury é que é 5 manas, né? É. Poderia matar uma... Eu posso comprar a carta só para continuar o meu teste, né? Isso é muito interessante, viu? Caramba. Isso é um recurso que deveria ter no Pokémon do Ségion Online. Porque eu faço na vida real. Quando eu perco, eu geralmente... Cara, foi culpa do deck? Como é que é? Deixa eu ver o seu deck. Exatamente. Aí não, cara, faltou... Se eu tivesse feito tal coisa... Faltou muito para eu ganhar. Exatamente. É um recurso bom mesmo. E eu não sei se tem revelar a mão no Pokémon, mas é outro recurso que eu gosto bastante, porque às vezes tu estás pensando que o jogador está blefando ou não, e aí tu acaba revelando a mão para... Para, enfim, para ter uma ideia do que o cara tinha na mão ou não. Vamos lá. Acredito que agora eu... Olha só, eu ganhei de novo, hein? Eita. Ah, mas eu ia começar, né? Como eu ganhei... É, tá certo. É isso? Isso, exatamente. Eu poderia escolher. Como eu perdi, né? Agora nós temos o oposto... Eu vou manter a minha mão dessa vez. Quem veio com o terreno só fui eu, mas eu vou manter. Eu sou corajoso. Você vai ser corajoso? Eu vou. Então tá bom. Eu vou. Vamos arriscar, né? Não, calma aí, André. Poxa, eu fiz um erro aqui. Não, mas calma aí. Tem uma opção lá em cima da tua mão, tem essas etapas, né? Aham. Confere se a main 2 lá no canto, depois de end combat, tem uma main, certo? Certo. Confira, confere... Nossa senhora. Confere pra mim se a flechinha de baixo tá branca. A flechinha de baixo tá branca, da segunda main. Então ela vai parar na main e tu vai poder descer a montanha de novo. Isso. Ah, opa, beleza. Agora foi. Bom, não tô fazendo nada, eu vou jogar um raio. Beleza. Vou dar alvo aqui no André Emanente. Parece ser um alvo justo. É, né? Pra começar bem, pra começar alegre. Beleza. Começar família já. Tá. Eu não comprei meu terreno ainda. Gostei do meu primeiro turno. Eu vou descer minha fadinha de novo e ainda não tenho meu segundo terreno, mas tudo bem. Uma hora a gente... Essa fadinha eu pensei que eu ia explodir essa fadinha, cara. Que raiva. A fadinha deu mó trabalho. Pois é, né, cara? É porque geralmente o pessoal não se preocupa tanto com essas criaturinhas pequenas e aí o cara vai batendo, vai batendo. Quando vê a fada já causou 5, 6 de dano. Bom, Draon, já comprei, eu acho, né? Cara, de novo eu errei o negócio. Não, mas não tem problema. É só descer na main 2 ali. Mas aí eu não posso fazer as criaturinhas... Ai meu Deus, agora eu errei a main, né? Agora foi pra end, daí não tem como. Aí não tem como, eu simplesmente perdi o turno. Poxa, André, seja justo aí, vai. Passa o turno. Eu vou passar o turno pra você direto. Vou passar direto, peraí. Eu nem vou descer meu terreninho, nem vou bater. O problema é que a gente comprou cartas, né? É, mas não faz mal também. Cara, eu tô em Big In Combat, cara. Por que eu tô em Big In Combat? Eu não cliquei no Big In Combat, eu juro pra você. Eu juro pra você. A tua main, a esquerda do Big In Combat, tá branca? Não, agora tá, agora eu cliquei e tá, mas... Ah, beleza, até porque ela não tava parando ali, entendeu? Antes tava. Ah, beleza, na sua main 2 agora... Ah, eu tenho que deixar branco, senão não para. Isso, isso, é, exatamente. Tá, agora vamos lá, com 2 de mana eu não sei o que eu faço. A gente teve draw, draw aí, né? Cada um comprou uma carta a mais. É, pra ficar justo, né? Pra ver o que que faz. Isso no competitivo não existe, mas é só pra brincar mesmo, então tá valendo. Vamos lá, Twin Boats. Poxa, cara, eu não sei se eu faço o Ash. O Ash parece que foi bacana da outra vez. O Ash é bom aqui. Só que o Twin Boats é instante, né, velho? Às vezes é melhor eu deixar pra usar no seu turno quando você for fazer alguma coisa. Exatamente, exatamente. Ou não, né? Porque senão eu te dou... Vamos lá, vamos virar. E eu clico no Twin Boats. Isso, é isso? Isso, aí tu vai clicar uma vez na fada e uma vez em mim. Vamos lá, por que eu não consigo reduzir o dano? Tá 2 de dano. Agora foi. Isso, agora foi. Eu acho que agora foi. Isso, é isso aí. Excelente, gostei. Sucesso. Limpei a mesa. Causei mais um singelo dano no senhor esse turno. É isso aí. É assim que o Burn funciona. Mas a confiança, mesmo assim, ainda não existe. Não. Eu tenho que deixar as coisas com branquinho embaixo, então. É isso, André? É, quando tu quiser equipar, é só apertar o botão direito em cima da etapa. O sinalzinho de cima é caso tu queira que pare no turno do teu oponente. E o sinalzinho de baixo é stop on my turn, né? Parar no teu turno, no caso. Entendi. E para a sua infelicidade, nós temos mais uma fadinha. Mas não é possível, é. Tá de brinques. Mas a jogada foi boa da tua parte, porque se eu descesse essa fadinha e a outra estivesse em campo, eu iria ter comprado uma carta, entendeu? Porque quando ela entra em campo, ela compra uma carta pra caso eu tenha uma outra igual a ela. Mas eu não tenho porque tu matou. E aí não adiantaria o meu efeito, né? Isso. Olha só, eu tô no draw. Mas e aí? Eu não quero ficar no draw. Aperta o ok e vai pra mim. Aperta uma vez só, daí. Isso. Beleza, apertei só uma vez. Olha só, eu com três montanhas no terceiro turno. Ê, rapaz. Isso que é jogo, galera. Quem diria, hein? Outra vida. Outra vida. Cara, eu vou de Ashe em esse turno. Beleza. Ok. Foi o Ashe aí? Você pode dar resposta no Ashe, né? Posso. Aí pra atacar, tu tem que apertar o ok mais uma vez pro ataque, né? Que tu declara atacante. Beleza. Tô atacando. Escolhi o Ashe ou não? Agora escolheu. Isso, isso aí. Então vamos lá. O Ashe tá batendo. Ok. Partiu o Ashe. Aí eu vou ser um cara muito legal e vou retornar o Ashe pra sua mão. Que absurdo. Só isso que faz? E perde um de vida. Isso. Ainda percam de vida. É mais pra ele voltar pra mão mesmo, pra te atrasar um pouco, entendeu? Excelente, hein? Que sucesso. Tá vendo? O Magic é um jogo da Discord nesse tipo de jogada aí, ó. O amiguinho fica muito chateado quando você faz esse tipo de jogada. Se você quiser perder e fazer amigos ao mesmo tempo, é só jogar Magic, cara. Não, mas eu tenho certeza que deve ter uns decks muito legais assim também no Pokémon. Porque, meu Deus do céu, é impossível. Tem decks terríveis. Tem decks terríveis. Porque às vezes eu tô jogando Magic na loja ali na minha cidade e tem uma galera jogando Pokémon que se pega no soco, velho. E os caras tipo, não acredito que tu fez isso, tá ligado? Então deve ter uns decks muito legais também. É. Não, tem uma carta do Pokémon que é como se assim, ele bate e você não pode usar mágicas instantâneas. Vamos supor que é tipo isso. Certo. Que é o Sismitolde e pronto. Aí se você tiver de mágica instantânea, não pode. Dá um ok aí pra eu descer o teu. Ah, perdão. Tá. Vou descer aqui. Só dá ok. A menos que tu queira matar a minha criatura. Não quero matar. Quero matar a nova. Você tá com três manos em pés. O que você vai baixar? Pois agora, veremos. Quero matar a nova, ué. Não vai ter nova? Vai, calma. Vou descer essa aqui. O Stormbound Geist, ele é uma 2-2 Voar, certo? E ele só pode bloquear, só pode ser bloqueado. Não, só pode bloquear criaturas com Voar. E ele tem Undying, certo? Então quando ele morre, ele volta pro campo com o marcador mais um, mais um. E aí depois se ele morrer, ele morre de verdade. Mas acontece que tu tá tentando matar ele, só que ele ainda não entrou no campo. Entendeu? Ele tá te dando o direito de responder. Então tu teria que esperar ele entrar no campo. Dá um OK aí. Dá um Cancel, né, na verdade? É, também. Dá um OK. Calma aí, então volta a mana. Não tem como voltar a mana mais. Aperta o botão direito e clica Undo. Botão direito na tela aí. Isso. Beleza. Aí tu só dá um OK, espera ele entrar. OK. OK. Aí ele vai entrar. Agora tu pode ir lá dar o... Eu não sei o que tu vai querer fazer, mas tu pode dar o alvo agora. Posso? Agora não tá mais aparecendo pra eu dar o alvo. Agora pode. Não, Andy, não tem mais como fazer. Não, não. Tem sim, tem sim. Calma lá. É só... O Andy tá parado aí? Tá parado o Andy. Ah, então... É. Não foi. Não, tô muito perdido aqui. Eu não posso dar resposta, perdido de mana. Tô ficando chateado, hein, André? Não, cara. Calma lá. É tudo questão de comunicação. É porque quando tá a barrinha vermelha... Eu tenho certeza que eu jogando Pokémon vai ser muito... Não, tá de brinks comigo. É que quando a barrinha tá branca, quer dizer que vai parar, entendeu? Então, se ela tá escura, tu tem que explicar pra ela ficar branca. Mas tudo bem, tu pode fazer isso agora. Não tem problema. Eu tinha que ter colocado no End Combat. Não tava aqui, ó. Agora eu marquei todos os abusos branquinhos aqui, ó. Beleza. Fica ligado que o de baixo é o teu e o de cima é o meu. Tá? Então, tu tens que marcar os de baixo também. E os de cima, caso tu queira que pare no meu. Eu quero que pare no seu sempre e quando. No End Combat, né? É. No End Combat e no End também. No End é legal. No final do turno. Tá, beleza. E no End? Marquei aqui. Agora vai parar. Beleza. Fé. Fé em Deus. Vamos lá. Tu pode colocar no bloco também, se quiser. Que daí é antes de tu tomar dano. Tu pode matar minha criatura antes de ela dar dano em ti. Pode ser interessante também. Entendi. Bom, eu vou fazer o Ash de novo. Que o senhor insiste em ficar voltando ele. Não, eu não tenho nada contra ele. E eu vou jogar uma carta aqui que é uma mágica. Que eu só posso usar ela no meu turno, né? Isso. Ela não é uma mágica instantânea. É isso aí. Colocou dois tokens de Goblin na mesa. Perfeito. Como essa criatura minha bate. Calma aí. Eu já tô no ataque? Não, né? Tô na main ainda. Isso. Começar o combate. Ok. Agora eu clico em quem vai atacar. Isso. Cliquei. Os Goblins não podem atacar porque não tem isso. Os Goblins não podem. Eu bati e você pode bloquear eu com essa carta que voa. É isso? Eu até poderia. Só que ela tem o efeito de que diz que ela só pode bloquear criaturas com voar. Como o Ash não tem voar, eu não vou poder bloquear, infelizmente. Entendi. E aí você tomou dois. Tomou dois? Eu não vi? Vou tomar dois agora. Ah, vai tomar. Só dá um ok que eu vou a 14. Isso. Agora foi. Sucesso. Tô quase ficando feliz. Mas eu sei que vai durar pouco. É tipo alegria de pobre. Já tirou seis pontos de vida já. Tá bom. Mas isso no quarto turno, pro Monohead é terrível, não? É isso. A gente nem tem tirado uns 15. Incluindo o fato de que a gente passou um turno sem fazer nada porque aconteceram imprevistos. É verdade. A gente acabou que tá com carta a mais na mão, né? Verdade. Não era pra atacar com a estante carta. Eu vou atacar com as minhas criaturas. As tuas duas criaturas tem voar, eu não posso bloquear nenhuma porque os meus goblins não bloqueiam. Isso aí. Eles não pulam, não voam, não tem jato nem nada. Infelizmente. Seria muito louco ver um goblin com jato, cara. Agora eu tive as opções aqui, ó. Como eu marquei, eu tive as opções de fazer várias coisas. Isso. Agora tem uma parada legal. Eu tô virando o Ash Zelot. Como ele já tá virado, ele vai continuar virado. E agora ele não desvira mais pra sempre. Ele vai continuar sempre virado. Então tu não vai mais poder atacar com ele. O que é um negócio muito legal. Não, é muito paia. É tipo, é... É de filho da putagem. O deck é de controle, entendeu? Então eu tenho que fazer esse tipo de filho da putagem mesmo. E deixa eu te perguntar. Eu não tenho... Eu não tenho condição de tirar essa mágica sua, não, né? Bom, se tu tiver alguma coisa do tipo destrua ou encantamento alvo ou algo assim, tu pode tentar tirar. Mas no vermelho não é tão comum achar esse tipo de coisa. O negócio é ignorar isso aí e continuar batendo com os goblins ou descer mais criaturas. E mágicas e tal. Porque pensa que eu perdi um turno inteiro pra lidar com uma única carta tua, né? E isso não é tão bom assim. Ok. Esse aí vai ganhar mais um mais um sempre que tu colocar um feitiço ou uma mágica... Na verdade, qualquer coisa que não seja criatura, né? Então, qualquer raio que tu der agora, por exemplo... Tá, mas se eu usar agora, ele vai ficar tipo 3-3 nesse turno. E quando eu passar pra você, ele volta a ser 2-2, já que ele não tá batendo. É isso? Exatamente, exatamente. Então a ideia é deixar pra usar essas coisas no próximo turno, né? Quando tu pode bater com ele. Enquanto isso, tens os goblins pra bater. Isso, começou a fase de combate. Vamos escolher aqui bater com o goblin e com o goblin. Os dois goblins tão batendo, pelo visto. Tá com um contorninho vermelho. Exatamente. Bateu, foi? Fui a 12. Ainda não, né? Só acredito quando eu vejo. Agora eu vi. Desconfiança. Acontece. É, ué. Tá, beleza. Beleza. Tô começando a ficar preocupado. Com o quê? Você não tem o que ficar preocupado, poxa. Eu tenho 3 terrenos a uns 4 turnos, já que eu não consigo encontrar. Ah, é verdade, né? Isso é interessante. Pois é. Enquanto isso, eu vou ter que continuar fazendo essas ótimas filhas da putagem. E vamos continuar virando os seus bichos pra sempre. Até que eu encontre terreno e consiga fazer alguma coisa. Mas você tem duas dessa carta, velho. É absurdo isso. Muito roubado. Não, essa carta não é tão roubada assim. Tem coisa que faz mais por menos. Não, mas o meu bicho não virou ainda, né? Ele vai... Quando ele virar, ele não desvira mais. É isso? Isso, exatamente. Na verdade, quando ele entra, vira a criatura encantada. Então tem que só esperar ele virar. Só apertar um ok aí. Agora sim. Ah, entendi. Então mesmo que ele estivesse em pé, né? Tá. Isso. Então enquanto isso... Tá, então agora eu vou esperar você começar a me bater. Exatamente. E que horas eu vou ter resposta? No bloco eu não tenho resposta pra bloco. Pode fazer agora. Podia fazer agora, né? No bloco, quando deu a prioridade pra ele. Podia? Podia. Mas tu pode fazer agora também, se tu quiser. Mas aí eu tomei o dano, né? É, pois é. Mas no bloco tu pode ver que tu tinha a opção de clicar ok ou de fazer alguma coisa, né? Mas aí tu acabou apertando ok e foi pro final do combate. Ok. Vai matar a minha... Não sei o que tu tá escolhendo como alvo. Ok. Não, escolhi você. Ah, escolhi eu. Não sei se foi você. Sim, sim. Tu pode ver que o teu Mage Ring ali ganhou mais um, mais um. Ele tá 3-3 agora, tá vendo? Sim, mas o alvo tá em mim. Eu não tô entendendo por quê. Não, porque tu conjurou a mágica em mim, entendeu? Pode ver que tem uma flechinha vermelha pra fora. Tipo, a mágica tá saindo de ti pra vir pra mim. Ah, entendi. Ah, interessante isso também. Eita, ok. Eu acho que eu vou perder isso aqui, cara. Vai de novo. Taca le pau. Sete. Vou tomar dois dos Goblins. Eu vou a cinco. Tem que ter um top deck louco agora pra conseguir causar cinco de dano. Vou ter que parar de atacar com meus bichos pra conseguir bloquear esses Goblins, cara. Nada aqui, ó. Você vai ver, eu não tenho carta nenhuma na mão, André. É, eu tô sabendo. É, eu não tenho carta nenhuma na mão. Agora sim. Agora eu só acredito vendo, cara. É, mas você viu. The Game Combats. Tá, não é agora ainda. Vamos lá. Cara, eu juro pra você. Se a gente estivesse jogando isso aqui com cartas reais, tava um pouco mais fácil. O software tá... Ah, com certeza. O software é bem complicado. Tá machucando um pouquinho aqui. O jogo não é tão difícil assim. Não, o jogo é fácil. O nível dos decks que a gente tá jogando no momento, né? Porque o jogo com certeza tem sua complexidade também. Ah, não. Isso é um por cento do que o jogo tem de complexidade. Mas beleza. Eu tô com cinco de vida. Isso significa que eu ia tirar se... 75%, eu acho, da minha vida. 75%. Você tá com dois prazes aí. Já comprei quatro prazes no Pokémon. Eu não tenho forma nenhum. Dos seis que precisava. Mas tudo bem. No Pokémon, em vez de 20, é seis, entendeu? Então vamos dividindo aí proporcionalmente. Tem que matar seis Pokémons, é isso? Alguma coisa assim? Isso. Algumas criaturas, como se fossem os Planinautas, entendeu? Saquei. Eles... Vamos supor que quando você derrota eles, você ao invés de comprar só um, você compra dois. Entendi. Legal. Bom, eu vou virar aqui minhas manas pra mostrar pra você a minha resposta. Eu não tenho absolutamente nada. Eu não posso fazer isso, né? Poder pode, só que não vai fazer nada. Ah, então beleza. Tapa as minhas manas. É, inclusive, muito legal. Quando tem uma carta na mão e faz isso. O teu oponente fica com uma cara tipo de meu Deus do céu, o que esse cara tá tramando. E pode fazer isso no campeonato só pra ver a cara do cara? Pode. Tipo, eu viro seis, assim. Cara, em final de IGP. Cara, e nada. Pro Tour. Os caras, tipo, tem uma carta na mão e eles giram, tipo, viram doze manas e estendem o braço pra cumprimentar, tipo, ó, o conselho do jogo, valeu aí, tá ligado? E é muito engraçado ver a cara do outro cara. E eu ainda não encontrei o quarto terreno, velho. Você não precisa do quarto terreno. Sabe por que você não precisa? Porque eu tenho os terrenos que você precisa. É, tá certo. Estão todos na minha mão. Você deixou as criaturas viradas, né? Tem uma virada e duas desviradas agora. Então, agora você consegue bloquear os meus goblins. Exatamente. O que não é uma coisa boa. Então eu vou simplesmente passar o meu turno que eu não tenho mais nada pra fazer. Eu vou ficar com uma carta na mão dessa vez que eu gosto de blefar. Ok. Você não sabe o que eu tenho na mão? Pode ser uma coisa super interessante. Pode ser. Ou pode não ser também. Não, você tá por fora. É uma coisa interessante sim, velho. Você tá me subestimando e muito. Como assim? Vai ser uma super coisa. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas sabem o que eu tenho na mão. É sensacional. Tô atacando com tudo. Calma aí que agora eu quero bloquear. Ok, eu quero bloquear. Vamos lá. Mas as minhas criaturas têm voar, entendeu? Todas voam. Todas voam. Eu não posso bloquear nenhuma. Não pode. Ai, meu Deus. Infelizmente. Tá, foi a 5. Agora sabe o que eu preciso pra ganhar? Comprar um raio. Não é? Aí eu bato com os dois goblins. Raio. Acabou. Se eu não baixar nenhuma criatura. Ah. O que é o caso agora. Entendi. Beleza. Mas agora eu tô com todas as manas viradas. Só tem uma criatura desvirada. Então se tu conseguir atacar com os dois... Eu só preciso do top deck. Só do top deck. Veio o top deck, meu amigo. Veio? Ah, meu Deus. Só que não veio o que eu esperava, não. Qualquer coisa que cause 4 de dano é o suficiente já. Porque tu tá esbatendo um com o Goblin, né? O outro eu vou bloquear. Então eu vou a 4. E aí qualquer mágica que dele é 4 de dano, eu perco. Ou duas mágicas que eu estou comendo. Não, mas não é suficiente. Você me mata na volta. Mas eu vou fazer o possível aqui, mesmo assim. Beleza. Vamos tentar. Ah, é outro terreno. O que não veio de terreno no primeiro jogo, veio agora. Isso. Olha. Ok. Só que veio um choque. Não veio uma Supremo. Eu tinha muita mana. Eu queria que tivesse vindo uma um pouco mais gordinha. É. Que desse mais dano. Infelizmente não veio. Mas essa passou mais perto. Não, essa foi bem perto. Eu tô com 3 de vida, cara. Qualquer raio que tu tem aí, tu me mata. Mas eu não tenho raio e você já ganhou. Sim, sim. Não, sim. Mas tipo, foi muito perto. Uma carta a mais, por exemplo, tu conseguiria. Faltou comprar aquela que dava 4 de dano. A famosa. Faltou a famosa. Um choquezinho. Um choquezinho simples. Aí não, poxa. Bom, então. Vamos bater com tudo. E fechou. Chateado. Foi muito melhor, cara. Achei que ia ser bem pior. Tu jogou muito certinho, cara. Bem, bem legal. Será? A interface do mal é bem ruim, velho. Então, no Magic Físico, com certeza deve ser bem mais tranquilo. É, pelo menos um pouco mais rápido. Mas essas coisas ali, eu tenho que decorar. Aquilo lá que eu te disse que eu não sei a hora que tem que dar resposta. Quando que pode. De por que que eu destruo uma carta e antes de eu destruir a carta ela faz a coisa mesmo assim. Aquele turnozinho que eu mesmo me perdi no programa. Aquilo lá que eu tenho que decorar. Porque no Pokémon não existe tanto disso, entendeu? É, misclick. Tem cada coisinha e não volta, né? Não volta. É, isso não tem... Até entre os jogadores profissionais tem uma reclamação muito grande em relação aos misclicks. Porque às vezes o cara aperta uma vez e aí, tipo, deu bug na internet e não foi. Aí o cara aperta de novo e vai duas vezes, tá ligado? E isso, cara, isso resolve torneios, sabe? Então é bem complicado isso aí. Ah, tem torneios grandes no mall? Acontecem coisas maiores aqui? Com certeza. Tem torneios grandes do Magic Real Life, no caso, né? Que é o Magic físico. Que tu ganha inscrição participando dos torneios do mall também. Ah, bacana isso. Interessante também. No Pokémon Online a gente tá tendo alguns torneios, mas não é uma coisa tão grandiosa. Assim, é uma coisa bem local mesmo. Você simplesmente clica lá e mais sete pessoas podem entrar e todos participam. E no final você ganha um Buster digital. Ah, legal. Dependendo da sua classificação, né? Você ganha mais Busters e tudo mais. Sim, sim, sim. Isso tem aqui também no Magic. E aqui, esse programa, como que funciona pra eu ter? No Pokémon eu posso comprar os Busters. Aqui eu tenho que pôr dinheiro de verdade. Então, o programa custa 10 dólares. Como que é pra conseguir cartas aqui? O programa custa 10 dólares. Tu começa com umas 600 cartas, mais ou menos. Mas todas elas são cartas bem fraquinhas. Cartas casuais, pra pessoa aprender a jogar. Nada muito competitivo ou caro. Nada que vai te trazer os 10 dólares de volta. Mas tu começa com 5 ticks. Ticks é a moeda do jogo. Então, com esses 5 ticks, que cada tick é 1 dólar, mais ou menos. Cada tick é 1 dólar, então tu pode comprar várias cartas com esse dólar, entendeu? Tu pode comprar Busters, pode comprar cartas avulsas, singles, né? E ir montando os decks. Então, aqui, além de... Ela é uma fusão do Hearthstone com o Pokémon. Pokémon você só compra o Buster. Então, aqui você pode comprar a carta avulsa também. Pode, pode comprar. Inclusive, é um mercado muito maior de carta avulsa do que de Buster. Porque, pasmem, o Buster de Magic físico e o de Magic online é o mesmo preço, né? Não faz sentido, porque... Ah, não. É, aí é canseira. Porque não tem tanta despesa assim quanto no Magic físico. Mas e as cartas? Quanto é uma carta avulsa top de Magic? Ela tem aquele lanche que custará 10% do valor da original ou não? Ela custa também o mesmo tanto da carta original assim como o Buster? Custa bem menos, cara. Tem, por exemplo, o pessoal que joga Legacy, que é um formato bem competitivo e mais antigo. Tem carta de 800 reais que no mall tu acha por 25, 30 dólares. Que é bem mais acessível, né? Ainda assim, 30 dólares é aí quase 100 reais. Poxa, claro. É bem mais acessível. É uma carta digital, que isso. E tem cartas que no Magic físico tu paga 200 reais e no Magic online tu acha por 6, 7 dólares, certo? Então é muito mais acessível. Mas é bem caro. Mesmo assim, ainda é bem caro. É, mas tem cartas, por exemplo, essas dos nossos decks aqui, tem cartas que custam, sei lá, 1 centavo de dólar, 5 centavos de dólar. Então dá pra montar os decks que a gente jogou hoje com menos de 1 dólar ou 2 dólares, sei lá. Então é bem tranquilo, sabe? Entendi. Aí também fica mais legal, porque aí realmente fica um 8,80, né? As cartas mais caras, elas continuam caras, mas as cartas baratas são muito baratas e isso no Pokémon realmente ainda exige um pouco mais. Eu ali por coleção eu tenho que investir, geralmente, eu já falei isso pros meus inscritos, cerca de 300 reais é o que eu tenho que colocar pra cada 3 meses, né? É como se eu tivesse uma mensalidade de 100 reais na minha conta, mas é suficiente pra eu ter tudo. Tudo e sobra uma gordurinha pequenininha ainda pra alguma coisa que tiver faltando. No Magic não acontece, né? Porque, enfim, é muito mais caro que o Pokémon e, além disso, os decks começam a jogar e param de jogar muito frequentemente. Não tem como, sei lá, pegar 4 cópias de tudo ou uma cópia de tudo, porque tem muita carta, muita carta cara. É muito difícil. Entendi. Não, mas beleza, André. Nossa gameplay já tá aí perto de quase uma hora, cinquenta e poucos minutos, mais cortes, mas tá ótimo. Acho que o pessoal deu pra entender como é que é. A gente volta com alguma coisa, André volta jogando Pokémon depois, a gente faz alguma coisa. Pode ser, cara. Eu tô muito feliz aqui de você ter ensinado um pouco aqui do Magic. Não, cara, eu até peço desculpas por não ter conseguido ensinar tanto assim, porque é um jogo legal pra ensinar quando você tá do lado da pessoa e mostrando as cartas pra ela e tal. Mas acho que a gente conseguiu se virar bem. Tu conseguiu pegar bastante, bem certinho a ideia do jogo, isso é muito bom. E, claro, cara, pra mim seria uma honra jogar Pokémon aqui. Eu vou passar uma vergonha absurda, porque eu não tenho nem ideia. Cara, pra ser bem sério com vocês, eu devo conhecer uns cinco ou seis Pokémons, porque eu nunca fui de assistir tanto assim o anime também. Mas eu com certeza adoraria aprender a jogar. E é isso aí, se inscreva no meu canal pra ver o Tio Sam jogando Magic comigo lá, porque daí vai ser bem diferente. Daí, vocês vão ter que ver, porque daí vai ser bem mais... Vai ser um treino da hora, a gente vai ter uma volta, vamos gravar também, vai ser massa. E André, pra quem não sabe, viu, já ensinou os caras grandes tudo a jogar Magic. Ele já ensinou o Jovem Nerd, é isso? Você já ensinou uma galera bem da pesada aí, né? Já, já. Ensinamos o Jovem Nerd e o Azaghal a jogar Magic lá na Comic Con, foi bem legal. E o Jovem Nerd ganhou, cara. Eu tava postando as fichas nele e ele ganhou. Bom demais. O que, né, cada dia mais aí, sendo um garoto propaganda da Wizards, né, mano? Eu fico muito feliz com isso aí, do reconhecimento das empresas estarem fazendo aí com os youtubers. E eu acho que o seu trabalho aí, quanto à comunidade do Magic, tá excelente. Então é totalmente merecido. Tomara que um dia eu seja alguma coisa do tipo com a Pokémon Company. Eu acredito que tá um pouco mais difícil, porque eles não investem tanto. Acho que a Wizards tem um programa de marketing bem diferenciado nessa parte. É, varia bastante, né? O próprio público-alvo também é bem diferente e tal. Mas é... Depende muito da empresa também e o negócio aí fazendo, fazendo, que uma hora acho que vem, né? Então, beleza. É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like. O link do canal do André tá na descrição, tá? Ou o motivo 2. Não deixe de se inscrever também, se você gosta de card game. A gente pensa que são comunidades extremamente rivais, mas não são. Eu sei que muitas pessoas no meu canal jogam Magic e jogam Pokémon. Se você não sabe, todos os top players de Pokémon, tá? Isso aí, acho que eu nunca falei no canal, mas todos os campeões mundiais de Pokémon que já passaram, eles têm decks competitivos de Magic, eles participam de torneios de Magic também. Principalmente a comunidade japonesa, é a que é mais dividida ali. Eles jogam tudo, porque eu acho que quando a pessoa escolhe jogar card game lá no Japão, é meio que uma profissão, sabe? O cara não tem como ele perder nada. Ele tem que jogar Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic e ele tem as cartas competitivas de todos os card games ali. Lá é bem mais acessível também, né? Com certeza. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí também, deixa o comentário. Eu acho que não vai ter muito conteúdo de Magic aqui no canal, mas tem esse aprendizado. Eu espero que se você tenha se interessado, tem muitos tutoriais. O André faz vídeos, uma série ali de como desendar o Magic, não é isso? Como que chama? Tem uma série completa de 10 episódios para iniciantes, que é como jogar Magic, que é de pessoa que não sabe nem o que é Magic, até se tornar um jogador iniciante e tal. Tem o Descomplicando o Magic, que são dúvidas bem mais densas e complexas, que eu não recomendo que você assista se você não está ligado no jogo. Mas, cara, tem 400 vídeos lá já, então se você assistir um terço dos vídeos, é bem provável que você já aprenda a jogar e jogue muito bem, inclusive. Beleza, massa demais. Bom, galera, é isso. Pode despedir aí, André, que eu também já volto só para despedir. Vamos encerrar e só agradecer a vocês aí, todos que assistiram até agora. Então, obrigado ao Tio Sam pelo convite, estou muito honrado de estar aqui, é um canal que eu gosto bastante. Amigos do Pokémon, se vocês têm interesse de aprender mais sobre o Magic, conhecer o jogo, meu canal vai estar aí como ele falou. E, por favor, tenham em mente que nós do Magic não odiamos vocês, isso não acontece. Infelizmente, como o Tio Sam já falou aqui no vídeo do Mercado Livre que ele postou aqui, acontece que tem uma ou outra pessoa que não gosta e aí meio que mancha a imagem, mas nós do Magic não temos nada contra vocês, a gente acha o Pokémon da hora. Inclusive, muitos dos Pro Players de Magic também jogam Pokémon, porque sempre agrega mais ao seu conhecimento, tal, estratégia, etc. Mas, enfim, valeu aí pelo convite e eu espero que vocês gostem aí do vídeo e do meu canal, os que forem conferir. Obrigadão. Beleza, é isso daí, galera. Então, sem mais enrolações, espero que vocês tenham gostado de verdade. Fiquem com Deus, tudo de bom pra vocês e o Brofist dos Brothers pra encerrar como sempre. Valeu demais! Woo!